A profissão de carteiro se tornou uma atividade de risco aqui em Alagoas. Além dos constantes roubos, eles são vítimas até de sequestros. A direção dos Correios garante que oferece segurança. E atenção, os usuários que tiveram produtos roubados têm direito à indenização, viu? 35 assaltos em dois anos. 2014 e 2015 não foram bons anos para os Correios em Alagoas. Há cerca de um ano, não havia mais registros de roubos a carteiros. Até que na semana passada, houve um novo ataque. O assalto ocorreu nesta Rua do Prado na última sexta-feira. O carteiro foi rendido pelos bandidos e levado a Ponta Grossa no próprio veículo dos Correios. Este vídeo feito por uma moradora mostra o momento em que os assaltantes retiram as encomendas do veículo dos Correios e as colocam em um carro. Amor, assalto aqui. A ação demora alguns minutos. O carteiro foi deixado no local. Esta foi a terceira vez em que ele foi assaltado. Ainda não tinha nem se recuperado direito do último assalto, ao qual fez com que ele passasse um ano afastado do INSS pelo trauma psicológico que ficou dessa última ação. E quatro meses após retornar, o companheiro sofre com o novo assalto. Segundo o presidente do Sindicato dos Correios, este é o primeiro assalto do ano. Os bairros com mais incidência de roubos a carteiros são Prado, Trapiche, Ponta Grossa e Vergel. Na tentativa de evitar uma nova onda de assaltos, a entidade quer ações da polícia e também dos Correios. A gente está procurando hoje a Secretaria de Segurança Pública, vamos encaminhar um ofício solicitando uma reunião com o secretário e também já mandamos um ofício para os Correios solicitando uma reunião com a diretoria regional para que a gente bole ações e peça da Segurança Pública e dos Correios alguma atividade efetivamente que seja efetiva no intuito de coibir ou pelo menos inibir a ação desses bandidos. De acordo com a direção dos Correios, quando houve a sequência de assaltos nos últimos anos, o órgão teve grande apoio da polícia. Os Correios acreditam que vão manter a parceria. Inclusive no sábado passado, um dos suspeitos desse último roubo foi preso pela PM. Bruno Trajano estava com um carro usado no assalto e foi detido. Ele foi levado à sede da PF por se tratar de um crime contra um órgão federal. Além de contar com o trabalho da polícia, a instituição também pretende investir em segurança. A gente está atuando também junto com a polícia. Uma das provas disso foi que as pessoas, algumas pessoas foram presas, foram identificadas quem foram essas pessoas que fizeram o assalto. Já quem teve a encomenda roubada em um assalto aos Correios pode ser ressarcido. Todo tipo de indenização sempre é feito ao remetente, porque é ele que tem o comprovante de postagem do objeto. Então, com certeza, o remetente sempre vai receber o ressarcimento pela sua encomenda.